Nós estamos na estrada do Carolo, aonde dá acesso a Vila Guarujá. Nós temos a cidade naquele plano de fundo, nós temos a Coamo, passa muito poucos carros por aqui. Praticamente, nós estamos também de fundo da UTF-PR e da Unicampo. E nessa estrada, aonde tem uma plantação agrícola de um lado e do outro, infelizmente, a gente vê no momento de dengue, de infestação de dengue na cidade, um desrespeito com o meio ambiente e com a população, igual nós vamos mostrar agora. Em vários pontos, a gente pode constatar o desrespeito com o ser humano, com o meio ambiente e com as pessoas da cidade, da saúde que lutam contra a epidemia, contra a dengue. Olha só a quantidade de pneus que nós vamos registrar aqui agora, mas não é só aqui não. Em outras partes aqui da estrada, praticamente, diversos e diversos pneus foram jogados por aqui. Por enquanto, ali, a água está suja, mas a água já está secando pelo sol. E as águas empoçadas que ficam dentro dos pneus é o que é o problema para a dengue. Aqui, são pelo menos 12 pneus que foram jogados por borracharia, por alguém que veio fazer uma desova e, infelizmente, o desrespeito com o meio ambiente. Depois de 500 metros de um local para o outro, mais pneus. Desta vez, são pneus de caminhão. Primeiro que tudo se joga aqui, até restos de madeira são colocados dentro de caixas e são depositados às margens da estrada. A quantidade de pneus aqui, este é o pneu de caminhão, também é grande. E até mesmo, já no mato, que está tampando alguns pneus, a situação também é precária. Portanto, senhoras e senhores, numa denúncia que nós recebemos de uma pessoa que tirou as fotografias, é realmente um descaso com a saúde pública. A autorização para jogar pneus nessas áreas não se tem. Para esse tipo de material, tem uma destinação específica. A denúncia vai ser levada para o Ministério Público.